Grande parceiro, somos mais aqui que durante quarenta e tantos anos seguramos no chão. Você saiu, mas eu continuo lá segurando. Eu resolvi, eu sou um ator e como cidadão também sou um homem político. Eu escolhi para dizer aqui para vocês um poema que fala de poesia e de alimentação. Um poema de uma poeta portuguesa, já falecida, comunista, chamada Natália Corrêa. Ela fez esse poema e ela queria dizer, excluiu alguns juízes, mas os advogados dela acharam melhor ela não dizer, porque achavam que sobre o fascismo salazarista, se ela dissesse isso para o juiz, ela jamais sairia da cadeia. Mas ela fez o poema e o poema se chama A Defesa do Poeta. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou o vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto, e por fim, com a aparência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código o azul de todos, curtido o couro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, pois vosso infarte serei, não a cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores, que pusestes a prêmio minha rara edição, de rabitar-me em criança que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do barário de empovo ou verdes sois nos vens, sou um poeta. Jogam-me aos dados, ganho as paisagens que jamais vereis. Senhores heróis até os dentes, puro exercício de ninguém, minha covardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores três, cinco, quatro, sete, que medo vos pôs por ordem. Que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem. Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que lhe canse minha defesa. Sou uma imprudência à mesa aposta, de um verso onde o possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Eu acho que essa relação da poesia com a comida, né, às vezes parece que a arte é tão distante do nosso prato. Muitas vezes a gente conversando com o pessoal de esquerda, como pensar na cultura com tanta gente passando fome. Isso sempre foi uma discussão que permeou, né, a nossa classe média, os intelectuais de esquerda. Mas nós achamos que a poesia também é para se comer. Nós não queremos só comida. A gente quer comida, diversão, balé. A gente quer comida, diversão e arte. Pessoal do MST, eu estou muito feliz em ter recebido esse convite de vocês, companheiro Stedio, João Paulo e todos os outros que têm recebido aqui a gente também. Como o companheiro aqui já disse, não era mais para existir o MST. Invasores de terra são aqueles que invadem a terra dos povos originários. São aqueles que vão detonar a nossa ecologia, a nossa natureza, que matam os nossos indígenas. Esses são os invasores. Nós, o que o MST faz é ocupar terra improdutiva. Se nós já tivéssemos passado, me lembro, uma das coisas que derrubou o João Lula foi uma tentativa de reforma agrária em 1964. Até hoje essa reforma agrária não foi implantada no Brasil. Então vamos partir para cima deles. Eles querem vir com o CPI? Nós vamos partir para cima deles. Nós vamos mostrar para o CPI quem é invasor e quem ocupa legalmente uma terra improdutiva. Que bem a CPI, patria ou morte? Nós vamos. Muito obrigado.